Fazer alguns destaques, nomeadamente, das digressões, dos convites que fez a dois grandes nomes da intelectualidade, que foi o Ferlinghetti, que veio a Portugal pela mão do Omeiro, e também o Léo Ferré, que esteve cá nos anos 80, do qual foi editado um álbum. Para além do Ferlinghetti e do Léo Ferré, também destacar o Manuel Maria, o poeta galego, que veio a Omeiro também falar dos seus novos livros da altura, e também os músicos, muito importante destacar também um cantautor galego, Benedicto, que veio a Omeiro e tocou também com o Zeca Afonso, isto ainda nos anos 70.